Oh, eu sou o Felps, mais um vídeo estralado aqui pra vocês, dessa vez de uns objetos muito estranhos, é sério, você vai olhar e você vai ficar, calai Felps, que é isso Felps, ai meu olho Felps, os objetos tudo torto, todos os negócios estranhos, então prepara, prepara aí, obrigado pelo like, pelo comentário, valeu pela inscrição, vai logo pro vídeo Felps, ah, catálogo de objetos inencontráveis. Olá, eu sou estudante de design e nesse ramo existe um maravilhoso livro chamado Design de Coisas do Dia a Dia, que estampa em sua capa uma chaleira conhecida como chaleira de Carman, sim, já vi isso aí, cuja origem descobri ser de um livro que só posso descrever como Eita, seu nome é Catálogo de Objetos Inencontráveis, por Jacques Carman, que apesar de bem caro, tem várias imagens soltas por aí, preciso ver algumas delas aqui pra vocês, apreciem-nas, com cuidado, a última é a minha preferida, a chaleira em questão, Uhum, incrível, já vi essa aqui só, de chaleira incrível, né, como que funciona isso aqui, é uma chaleira meio que invertida, só que ao contrário ao mesmo tempo, é, não funciona, a banheira com porta, não, a banheira com porta, imagina, você entra nela, aí você liga, toma o banho, aí você abre a porta, a espingarda de bala perdida, como que, porque ela não vai, ela vai, ela vai ficar, ela vai pra todo lado, ela vai pra todo lado, Se você atira, você não sabe, é a espingarda surpresa, você não sabe pra onde ela vai mesmo, o tiro pode ir, subir, descer, lado, cê, o guarda-chuva com calha, mano, ou, ou, calma, calma, não, é sério aqui, para de rir, para de rir, a gente tá falando de um assunto sério aqui, e aí, né, nossa, é, nossa, não é ruim quando você, guarda-chuva e fica pingando tudo em volta? A escada LOL, vocês vão top? Quem vai top, gente? Escada com lane, então, mano, mano, que porra é essa, velho? A multicaneta e a pantufa varredeira, mano, que coisa, a multicaneta, que é cinco, cê escreve cinco de uma vez, isso aqui, tipo, parece coisa pra criança ficar desenhando, né? A pantufa vassoura e a pantufa pazinha, mano, isso é perturbador, isso é perturbador, essa pantufa eu comprava, essa ia varrer uma vez sua casa, depois nunca mais, ia ficar num canto, inclusive, juntando pó, mais sujeira, isso ia tropeçar, xanxi, o relógio de pulso retrô, não, não! Para, mano, ô, para aí, mano, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, rapidão, o pior é que cê não vai conseguir ver o tempo todo, cê tem que tá no lugar certo, e ainda por cima, entrou uma nuvem, fudeu, usaria dentro de casa, qual será que é a hora aqui na minha cozinha? Isso é muito bom, cada cômodo tem uma hora diferente, dependendo de onde cê tá, ainda por cima, só dá pra ver de dia, e olhe lá, e olhe lá, é só usar lanterna... A pistola da idade média, ai, mano, cê pega aqui, é só pra fingir mesmo, né, é só pra ter, é só pra você achar que cê tá com uma pistola na mão, porque que o gatilho é só, é só pra ter, é só pra... Ah, eu tô tão acostumado a atirar com a minha Glock, a tesoura verdadeiramente sem ponta, ou isso aqui, isso aqui é crime, isso aqui, isso aqui, isso aqui é crime, ele tem a lâmina aqui, pelo que eu entendi, né, isso aqui é a lâmina, a tesoura, é perigoso ainda por cima, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, dá pra você cortar o dedo, Se cê colocar aqui a tesoura e fazer aqui, ó, já era o dedinho, o óculos co-op para leitura de páginas frente e verso, você usa o óculos, a pessoa na sua frente também, cê coloca uma página no meio, aí eu leio um lado, cê lê o outro, oh, da hora, da hora, achei romântico, x1 de leitura A camisa social Arkham e a poderosa Graveca Gravata, cueca, não é real e não pode te machucar, tem que vestir, gente, cês não entenderam, porra, cê veste a cueca, aí cê pega aqui e amarra aqui em cima, aí pra tirar, cê tira a gravata e tira a cueca, ah, pelo amor de Deus, né, gente, porra, as bicicletas que com certeza funcionam, tá bom? Vamos aos poucos aqui, temos aqui a bicicleta sanguidão, bicicleta x1, isso aqui é a bicicleta x1, os dois vão pedalar e ver aonde vai, quem pedalar mais rápido leva o outro, esse aqui é o odeio você, nunca mais fala comigo, esse aqui cê fica olhando pra pessoa, esse aqui é de costas um pro outro, esse aqui, esse aqui é um cabo de guerra, esse aqui é tipo cabo de guerra mesmo, e vai fazer, vai soltar, vamos ver aqui, bicicletinha, é uma bicicleta, que que é isso, bicicleta, muito pequenininha, eu acho que isso aí faz, você cai muito fácil disso aqui, cê deve cair muito fácil, fica inclinada, então, a bicicleta é inclinada, então, se você tiver reto, cê fica pra frente, bicicleta que vai com os dois, a bicicleta que cê vai, ah, cara, ir pra esse lado aqui, ah, é uma bicicleta dupla, mas aí não é só mais fácil você pegar a bicicleta e vir, não, isso aqui é muito mais fácil do que você pegar a bicicleta e virar pro outro lado, é muito mais fácil assim, porque aí cê não precisa fazer isso, e não tem banco, ah, o banco, entendi, isso aqui é o banco, banco guidão, banco guidão, banco guidão, banco guidão, banco guidão, aí temos aqui a bicicleta piano, ah, cê pedala, não tem guidão, mas no que você pedala, ele fica assoprando aqui, tipo fazer escaleta, quando cê assopra assim, e faz o barulhinho, ele faz tipo isso, então dá pra você tocar, como se fosse uma sanfona, isso, cê toca um teclado, enquanto pedala, mas sem direção, sem direção, entendeu, cê vai, cê só vai, ah, bicicleta da chuva, incrível, enchuva não, xuxa, incrível, eu não consigo falar incrível, xuxa, falei chuva, incrível, ah, não, isso aqui, isso aqui é, isso aqui cê não cai, mas deve ser pesada pra caralho, mano, mas cê não cai, a perna fica toradaça, cê aproveita e já amassa um asfalto, deixa reto um concreto, tudo bem que cê vai deixar reto e depois passar com o pneu atrás, tudo bem, mas cê tentou, pelo menos. Ah, assim, eu não consigo nem fazer piada, isso aqui é só difícil, muito difícil, é muito difícil, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso, porque cê senta aqui, e aqui seria o guidão, isso aqui é um guidão, esse aqui é um guidão e cê mexe a, ah, é isso, o guidão é isso aqui, cê mexe o pneu de trás, meu Deus do céu, meu Deus, é a bicicleta invertida da morte, né, meu Deus, porque cê vai, cê vai começar a virar, nossa senhora, ou, ou, esse aqui, porra, porra, isso aqui só vira, mano, essa aqui só confortável, bicicleta confortável, bi, ou, que, porra, isso aqui fácil, facinho, mano, mó paz, mano, esse é um banco pia, é uma privada, então cê já vai no, cê já usa, cê já mija, é um bidêzinho, ah, incrível, e dá pra você colocar em todos esses, ou todos esses tem banco normal, dá pra você colocar um desse junto, pera, eu não entendi, isso aqui é o banco? É pra encostar? Não, eu não entendi o que que é isso, é conforto, tá falando que é pro conforto do ciclista, apoio de braço e de pescoço, que porra, se colocar uma mesinha aqui na bicicleta, isso, eu acho que é, eu acho que é isso, você jogar alguma coisa, guardar alguma coisa aqui, ó, vai ficar batendo o joelho, cada pedalada, tom, 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 pra carregar a criança? Ah, isso aqui é do lado da bike, fica do lado da bike, você deixa a criança sentada do lado, e aí o equilíbrio fudeu, não tem equilíbrio, você tem que ficar jogando pra cá assim, o que que é isso aqui? Um retrovisor, um retrovisor panorâmico, um retrovisor panorâmico, dá pra você ter visão de 180 graus atrás de você, enquanto você tá andando pra frente. Adorei, mano, adorei essas bicicletas, velho, todas incríveis, nota... Um monte de coisa, mano, lá vem, lá vem, um monte de coisa, o que que é isso? É um sofazinho de aquecedor, né, é, meu Deus do céu, que horrendo! Aqueles aquecedor de parede duraço, meu Deus do céu, machado co-op, mano, os dois tem que sair correndo e bater, assim, a escada LOL, a escada LOL, a bicicleta, pequenininha, Mano, eles fizeram, ai, aqui, o banco pinico, eles fizeram os itens, ai, meu Deus, eles fizeram tudo, eles fizeram, meu Deus, meu Deus, meu Deus, chegar aí, você fica, ahhh, não, 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 você não fez isso, porque aí não dá, não dá, ah, meu Deus, por que, mano, por que, nem a pau? Não, quero comprar a gravata, será que vai ter alguém usando a gravata? Pensa, alguém tá usando a gravata? É um martelo de vidro? É um martelo de vidro? Tinha uma escada em arco? Por que que tem uma escada em arco atrás dela ali? Tem um arco que é uma escada, por quê? Mas aí não tem como você martelar! Ai, tacaram pedra, o que que é isso? Não vai funcionar, não funciona, são uns crimes, que crime, é muito crime isso aqui, isso aqui é crime, é um óculos pra caso você chore, isso aqui são esponjas que secam suas lágrimas, que absorvem lágrima, é isso! Eu quero! Ah lá, x1, x1 de leitura, foda, x1 de leitura é foda, mano, nossa, eu queria muito ir nesse lugar, mano, agora, a privada ultra alta, Eu, eu tô, eu tô, eu tô, eu vou morder minha perna, peraí Isso aqui não é crime? Isso aqui é crime! Isso aqui é p-i-a-n-o, achei didático, é então, tá separado bonitinho, né? Compre a oitava que você quiser, você vai montando, é a DLC, você vai comprando aos poucos, mano, eu tô sem grana, mano. A garrafa, a garrafa, ele tá colocando uma coisa dentro da outra Esta bouteille é faite de uma matéria spongieuse que endubla praticamente a capacidade Eu tô, eu tô, eu tô complicado, eu tô complicado, magnífico porta-gatos Esse é o último, esse é o último Colocar o gato aqui, fica a carinha dele, ele fica travado Porque é exatamente no formato dele, então ele não tem como se mexer, ele só vai ficar paradão Ele vai ficar mexendo o olhinho, só Gato duro Com isso acabamos aqui, meu Deus do céu, que tour foi esse? Que tour foi esse aqui?